E aí galera, beleza? Eu sou o SoFake, e bom, hoje eu tô aqui pra um vídeo muito da hora, que vai ser um banindo hackers, que eu usei todo o sistema de barra troll, tá ligado? Eu tô, mano, foi muito da hora, teve um ou dois que falaram comigo, mas o resto só foi jogado aí no barra troll mesmo. Barra troll, pra quem não conhece, é esse comando aqui, que a gente pode trollar algum player, ó, vou escolher me trollar aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Tem fake speed, remove speed, spider cage, tem item shuffle que troca os itens, tem pra explodir o cara e a cagezinha pra prender ele quando ele tá de hack, né? Então, eu espero que vocês gostem, se vocês querem que eu faça um entrando em call com os caras, vocês deixem aí nos comentários, é... E é isso aí, então, comenta, sei lá, é... hashtag entra na call se vocês querem que eu realmente tente pegar o Discord ou Skype desses caras e converse com eles pra ver por que que esses caras tão cheatando, velho, não faz sentido. Quem cheata? Mano, é um jogo quadrado, velho, os caras cheatam em jogo quadrado, é... né? Se bem que tem até... Nossa, quase que eu mandei uma... uma... como é que é? Quase que eu mandei uma alfinetada aqui, ó, se bem que tem até youtuber que usa, mas ninguém fala nada, né? Se acha o melhor BR, mas tudo bem. Vou até deixar isso no vídeo, só pra... só pra zoar mesmo. Então, galera, já deixa o seu like aí antes de a gente começar a banir os hackers, beleza? Então é isso, bora pras partidas aí, banir os hackerzinhos e vamos lá. Pra você que quer um VIP, mas não tem condições, a gente lançou um aplicativo do Lotus, o segundo link da descrição, um tutorial de como você ganha um VIP infinito, basicamente. Você pode ganhar vários mini VIPs, então é isso, acessa o segundo link da descrição e bora pro vídeo. Tá, recebi o report desse maluco aqui. Tá, ele tá cheatado, barra ban, ver, hum, hum, fly. Vou banir por fly porque esse maluco tá de fly, então pelo menos ele já toma ban e não atrapalha a partida dos jogadores. Mas ele tava de force field também e tal, mas enfim. Beleza, começou aqui, vamos ver se esse cara aqui tá cheatado, que a gente não conseguiu ver na outra partida. Ahn, eu tenho quase certeza que esse maluco tá, velho. Eu não sei porquê, mas eu sinto que esse maluco tá. Barra ban. Vou deixar aqui, ó, fly. Tá no ctrl V, ó, vamos ver. Vai, meninão. Aí sim. Aí sim. Vou banir por fly mesmo, porque eu já tinha visto ele de fly no lobby também. Que eu achei que, sei lá, talvez fosse impressão minha, talvez fosse outro cara, mas não. Era realmente esse bocó aí. Marcos 134. Vamos ver. Uh! E aí, Marcos? E aí, qual é o outro? Qual é o outro? Vamos ver. Vamos ver. Qual que é o nick? Guizinho, barra ban, guizinho, fly, ff, barra ban, marcos, fly, ff. Pronto. Tá banido os dois lixão aí. Tá, beleza. Ah, não, velho. Barra troca. Esse aqui eu vou usar. Qual é o nick desse cara? É. Vamos ver o que eu vou fazer com ele. Vamos colocar ele aqui, ó. Ah, ele mata o cara. Vou banir ele. Só por... Nossa, ele conseguiu morrer, velho. Ele morreu. Ó, se liga. Morreu para Madin Bull. Nossa, mano, o atafuck. O cara conseguiu morrer. Mano, eu vou banir esse cara por fly, que foi a única coisa que eu vi. Mas o cara também conseguiu morrer. Não sei como. Beleza, esse mano que foi reportado, eu acho que foi por speed. Eu já vou... Barra... Nossa, o cara tá já com macro absurdo, velho. Barra troll. Cabo... Cadê? Calma. Vamos deixar o nick dele? Vamos já... Calma. Vamos só ver, né? Mas, mano, olha o tanto que esse cara bate. O que? O cara tá... Nossa. Tá bom. Beleza. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, se mexe aí. Se mexe aí. Se mexe aí. E tem outro hack ainda. Barra troll. SK. Mano. What the fuck? Basta aí. E aí? Seus... Cheaters. Seus doentão. Vamos ver o que esse cara vai responder. Ah, um já foi desconectado. Um já foi. Cadê o outro? Ih, tá aqui. E aí? Barra... O cara tá aqui dentro. Cadê? Qual é o único do outro? Vamos ver aqui. Vamos já dar barra ban, né? Barra ban. Colocar aqui, ó. Fly e FF. E vou dar barra ban nesse daqui também, né? E aí, cara? Pera aí. Barra troca. Vamos usar o PC desse cara? Cadê? Tem como crachar, será? Não, mas tem como trocar os itens e explodir. Vamos ficar explodindo. Eu espero que você tenha um PC ruim, cara, e que tenha travado. É isso aí. Porque quem usa hack, mano? Vocês estão ligados que a gente zoa mesmo. Barra ban. Vamos banir aí por fly... Vou banir por speed esse maluco, vai. Só pelo... Só pelo roleplay. Tá, vamos ver esse maluco aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Opa! E aí, cheater? E aí, cheater? Qual que é? Fala comigo. Vamos ver se ele vai falar comigo. Ó, a visão dele é essa aqui, ó. Ele não tá vendo nada. Não vai falar comigo? Não vai falar comigo? Você não vai... Você não quer falar comigo? Você... Você não vai falar comigo? Eu vou te explodir. Se você não falar comigo, eu vou te explodir. Cadê? Não vai falar... Nada? Tá bom, então. Pronto. Tá, tá morto. Tá morto. Tá morto. Vamos dar ban aqui no cara? Barra ban. Opa. Barra ban. Pronto, pronto. Vamos banir aqui por Fly. Ó, esse aqui foi reportado por FF, mas a partida nem começou ainda. Então eu vou dar uma esperada aqui começar. E aí vamos ver se tá chitado ou não. Beleza, vamos ver aqui. Ah. Barra troll. E tem outro, mano. What the fuck? Que isso? Esse daqui já tá banido. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar Fly. E esse daqui... Quem é esse maluco? Qual é o seu nick, cara? O rei dos combo. Barra troll. Rei dos combo. O rei dos combo. Ô, irmão. O que você acha que é, hein? Você fala pra mim ou não? Baban. Rei dos combo. Cadê? 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 Deixa eu pegar aqui o nick certinho com o maiúsculo e pá. Baban, rei dos combo. Vou colocar aqui, ó. Opa. Fly barra... Vamos ver aqui esse maluco aqui. Que ele foi reportado. E é lógico que ele tá chitado. O cara tá muito chitado. Não é pouco. Beleza, vamos ver aqui. Esse daqui é o segundo player já que o... Que o... Que o MagoGP, que é um amigo meu... Que também... O cara ganhou um sorteio do Twitter também. Aqui no Lotus. Então eu já conheci ele. E eu sei que ele sempre tenta ajudar o servidor aí. Fazendo as paradas de... De reportar e tal. E eu peço pra vocês que também façam a mesma coisa. Né? E é isso aí. Tá? Vamos dar um barra tron nesse maluco. Barra tron. Vai, maluco. Qual que é a tua? E aí, cheater? Vamos ver se... Ninguém me responde aqui, velho. Os caras... Os caras têm medo. Fala comigo. Bebê. Barra fake hashtag. Deixa eu ver se eu consigo tirar o barra fake aqui. Acho que aqui eu não consigo. É, só no lobby. Ah, cara. Você tá tentando trollar eu, velho? Você tá tentando trollar eu, maluco? Tá tentando trollar eu? Você fica esperto, irmão. Você fica esperto, irmão. Porque aqui com nós é... O bagulho é louco. E aí? Vai jogar... Vai jogar agora? Joga aí. Joga aí, tua Zenderpeel. Vai. Fala comigo. Eu acho que... Mano, eu tenho quase certeza que os caras conseguem ler minhas mensagens. Não, não, não. Sai. Desgraçado. Pera aí. Ah, o cara vai ficar aqui em cima. Tá, beleza. Responde. Aqui tá cheatado. Será que o cara vai responder ou não? Ah, o cara tá tentando meter uma de louco aqui. Vamos mudar mais no outro lado nele. Cadê? Cadê? Ih, barra ban. FF, fly. E beleza. Valeu, lixão. Beleza. Ah, você tá atirando. O cara já começa aonde? Ali em cima. Vamos ver porque ele tá voando. Luiz, o que você tá voando no meu server, chapa? Vamos ver se o cara tem alguma resposta digna pra isso. Vem, fala aí. Deixa eu chegar aqui mais perto dele. Fala comigo. Por que você... Uou. Ele escrevi errado, mas tudo bem. A gente entendeu. Fala, mano. Você acha legal usar hack? Barra ban. Desfelipe. Fly. Aqui, o único... Ah, por causa que queria ser seu amigo. Tá bom, beleza. Quer ser meu amigo? Vou te dar um VIP. Bem legal. Um que você não vai mais entrar no server. Valeu. Tchau, Felipe. Banido. É nóis. Bora pra mais um aí. O cara entrou em choque, né, mano? O cara entrou em choque. Aqui, mano. Vocês têm que respeitar. O bagulho é louco. Vamos ver esse cara aqui. Opa. Qual é a tua, cara? Qual é a tua, cara? E aí, cheater? Vamos ver. Ah, o cara vai querer me trollar, mano. Ô, você tá zoando, né? Tá zoando, né, cara? Cadê? Vamos usar esse maluco. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não consigo ver. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Salve, maluco. Ah, você acha que é assim que você vai me ganhar? Você acha que é assim que você vai escapar de mim? Fala aí. Fala. Eu explodo tudo, maluco. Fala comigo, cheater. Fala comigo, cheater. Cadê? 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 O cara não fala comigo, não? Para, maluco. O maluco não para. O maluco não para. Beleza. Vamos ver. Ah, mano. Aqui, ó. Quer morrer tanto? Tá colocando lava em você mesmo? Então, pronto. Pronto. Mais fácil. Vamos banir aqui, ó. Banido por fly. Pronto. Bora pro próximo report aí, né? Esperar. Beleza. O cara aqui foi banido. Ele tinha sido reportado só. Olha o nick desse demente. Já começa aí. Já começa pelo nick da demência. Fala aí, cara. E aí, mano? Será que ele vai me responder? Oi. Por que você tá de hack? Vamos ver se o cara vai responder alguma coisa pra mim. Vamos ver se o cara vai responder alguma coisa pra mim. Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Por que você tá chutado? Porque eu não tenho vergonha na minha cara. Barra, barra, sei. Dá pra perceber mesmo. Tenho 14 anos na cara. Mano, você ainda é novo, velho. É normal fazer cagada. O importante é não fazer várias vezes, entendeu? Porque senão é isso daqui que acontece. Barra, ban. Senão o que acontece é o seguinte, ó. Barra, ban. Pronto. E fly. Pronto. Acabou. É isso que acontece. O ruim, galera, não é você fazer algo errado, não é você usar hack uma vez pra testar ou sei lá, pra ver como é que é. O ruim é você fazer isso toda vez e acabar estragando a outra galera que quer jogar normal, tá ligado? Então, foi banido aí, né, mano? Infelizmente. Tá, esse cara aqui foi por onde cabe e fly. É? Tô percebendo já aí, viu, amigo? Vamos ver aí, amigo. Vamos ver aí, amigo. Vamos ver aí, ó. Meu amigo, barra, sei. E aí, amigo. Vamos ver se ele responde. Porque ele tá cheatado. Será que o cara vai me responder? Será que vai me responder? Vamos ver. Acho que não, hein? Acho que esse cara aqui não tem cara de quem vai responder, não. O cara falou, tô preso. Na verdade, você tá banido já. Só não sabe. Deixa eu tirar esse cara daqui, porque o outro maluco ali vai ficar... Atrapalhando, né? Deixa os outros dois ali se matar. Enquanto isso, eu explodo esse cara aqui. E pronto. Explodido. E agora tá... Vai ser banido. Baban. Beleza. Fly. Pronto. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do seu like aí embaixo. É nóis. Valeu falar. Até o próximo vídeo de Banido Hackers. E tchau.